Fala aí, galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, só. Yes! Nós estamos de volta. Voltei, time! Voltei de viagem ontem, tá? Eu estou fazendo só esse início aqui pra falar com vocês direitinho, com calma. Muito obrigado mesmo, de coração, pelo apoio. O evento foi muito legal, vocês viram a emoção toda que foi no meu Instagram. E se você não conseguiu acompanhar, fica tranquilo, eu vou trazer todos os meus stories do Instagram pra cá pro YouTube. Eu devo trazer até a semana que vem, já deve estar tudo, eu quero trazer nesse final de semana. Se eu conseguir, eu trago nesse final de semana. Mas foi incrível o apoio de vocês, batemos recorde em todos os stories, conseguimos boas colocações, conseguimos trazer 100 mil dólares pra aqui, pro Brasil. Eu consegui 40 mil porque eu joguei nos dois campeonatos, foi muito bom, conseguimos boas colocações, tiramos em segundo lugar jogando contra um monte de gente pró absurda, outra quarto lugar, etc. A gente não pontuou muito por conta das eliminações, mas conseguimos pontuar com colocação, fazendo algumas eliminações aqui e ali. E é claro, temos que respeitar os caras, os caras são profissionais, são insanos jogando. Então, foi muito legal, muito obrigado de coração pelo apoio. E tivemos muitas novidades no jogo durante esse período que eu fiquei fora. Eu fiquei nove dias fora, então é bastante tempo. Tivemos várias skins, vocês viram as skins, eu consegui mostrar a maioria dos dias pra vocês nos meus stories. E eu comprei tudo que é a skin feminina que saiu, algumas masculinas. Comprei, por exemplo, o set completo dessa skin que tá aqui no meio aqui, a feminina. Eu comprei o set completo dela com picareta, com tudo. Até a Asa Delta eu comprei, eu comprei bastante coisa pra gente jogar. E hoje a gente vai fazer a estreia jogando com ela. Na verdade, eu não vou conseguir estrear todas porque já saíram já, mas a gente vai fazer uma live hoje à tarde, então vai dar pra jogar. Então, vamos fazer uma estreia, vamos ver se a gente consegue achar essas armas novas que tem dois itens novos, um que é de cura e o outro que é um lança-granada de proximidade. Eu não sei se a gente vai conseguir achar num vídeo só, mas vamos tentar. Estou emperuziado, let's go! Olha, não vou mentir pra vocês, mas eu estava com uma saudade... Nossa, uma saudade muito grande de jogar no meu setup. Nossa! Eu tô há nove dias sem encostar no meu mouse, teclado e nada. E sim, lá no evento do Fortnite agora da Epic Pro IM, eu joguei com o mouse, o teclado, o headset, né, que é fone, joguei com a cadeira, tudo da Epic Games. E o que mais me afetou foi o áudio. Pra falar bem a verdade, foi o áudio que me afetou bastante e um pouco a posição de como é que eu joguei lá. O áudio eu não tava ouvindo direito de onde eu tava levando tiro, essas coisas assim, acabou me afetando um pouquinho, eu tomando tiro sem saber onde eu tava tomando. Tipo, eu tive uma lá que eu tirei em quarto lugar e eu tomei um tiro das... O cara tava em cima de mim e eu tomei dois tiros das costas do nada. Eu não tinha ouvido o cara em cima de mim. Oh. Eu não tinha ouvido o cara em cima de mim. eu não tinha ouvido, mano. Mas na época não, como eu shot você? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. A gente tem nada de material, basicamente nada de vida, num hotspot. Cara, o que é esses lugares ali, mano? Essas feirinhas que estão tendo agora no jogo? Eu não tô entendendo o que é isso. Eu realmente não sei. Sei que eu vou pegar uns cogumelos. Ainda melhor eu abrir esse baú primeiro, né? Por favor, não atirem mim, galera, na boa. Eita! Toca música e tudo. Cara, não tem material pra me esconder. Beleza. Agora melhorou a situação. Só falta um pouquinho de material. Essa arminha que empurra no início do jogo, ela é boa, mano. Se tu acerta na cabeça, é GG. Ó, tem um cara ali. Tá farmando ali. Ele deve ter muito mais material que a gente, claro, né? Uau. Ele pegou a arma que a gente tava. Cara, eu não entendi. Por que não usar esse negócio? Eu acho que ele não tava com 100 de vida. Ele tomou no escudo, eu acho que. Pô, de... Sei lá, ele devia estar cando e não economizar. Mano, não vale a pena economizar. Nem um pouco. Eita, eu nunca usei essa arma. Não sei nem como é que funciona. Eu sei que ela joga a granada. E ela estoura na proximidade. Mas ela balança? Tá. Ela, pelo visto, balança. Maravilha. É como se fosse uma granada de... Uma grenade launcher, né? Uma lança-granada dessa normal que a gente tem, eu acho. Só que o tiro vai muito mais reto, né? Pelo que deu pra ver ali agora. E ela dá... Dano por proximidade. Então, quando se aproxima da pessoa, ela dá dano. Foi isso que o... O Rafa God falou pra mim lá. O Rafa God e o Shashok. Eu acho que já tinham jogado com ela. Então, vamos ver. Hum... Tamo com um set bom, mano. Seria interessante se ela atravessasse as palides, né? Quando tu soltasse ela. Ia ser roubada demais. Eu quero mais uns cogumelos, mano. Churumelo. Churumelo pra nós. Temos sorte nessa partida, hein? Pegamos nenhum mito da construção. Porque a gente não tinha nada pra construir. Cara, ficou muito irado essa... Essa arma desse jeito, viu? Com essa skin. Nossa. Tem mais aqui. Acho que a gente tá bem agora, né? Tava meio mal antes. O negócio não tava muito bom pro nosso lado. Mas agora ficou do bom. Eu já vou pegar esse... Esse drone. Hum? Acho que eu vou, hein? Nossa, eu vou deixar uma Tommy Gun, mano. Mas vocês sabem, né? Pelo menos se tiver como tava há nove dias atrás. Antes de eu viajar, né? Antes da gente ir lá pro Pro-I-M. Todo final de partida é a guerra da sniper da loucura do Krell. Que não dá, mano. É todo mundo de sniper. Cada um na sua box. Com mil materiais. E a gente lá. Tentando fazer o milagre. Estranho de farmar assim. Ó. Pra quem começou só com a pistolinha, né? A gente começou só com a pistolinha aqui. Dá o impulso pra trás. Tá bom, né? O nosso loot tá ótimo aqui agora. Só tenho que lembrar que eu não tenho mais a minha... A minha... Tommy Gun. Só isso. Eu preciso... O único trabalho que vocês têm agora, galera, é de me lembrar que eu não tenho a Tommy Gun mais. Brincou. Caraca, sério. Porque ele caiu em cima da gente, mano. Ai, meu Deus. 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 É, mano. Vai brincando mesmo, filha da mãe. Pô. Ai, também ele tá zolando, né? Eu sei que eu tô enferrujado e tudo mais, mas calma aí, mano. Eu já também não, né, cara? Mas... Mais ou menos. Eu joguei pouquíssimo nesses últimos nove dias. Mas... Eu tô desacostumado do meu setup. Ah, mentira. Zoou. Sério, mano. Pedra. Peraí. O que que foi isso? Ah, eu posso ficar aqui em cima um pouco, né? Ah, esse barulho... É a nossa asa delta. Ah, eu posso ficar aqui em cima um pouco, né? Dale. Ha. Cara, é bom. Sobrou madeira aqui embaixo, né? Não entendi muito bem O que ele tava tentando fazer ali naquela hora Mas tudo bem Ah, essa arma só caba em duas balas Nela, entendi, eu não sabia Só me faltava essa Pô, fala sério Era só o que a gente precisava mesmo, galera A gente tinha trap ali, né, cara Eu achei que eu não tinha trap, eu pensei em botar uma trap Uma hora ali A gente levou um tiro, não levou? Ô boneca Temos, temos, temos players É, mas é assim, ó Ah 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 A gente vai cair se eu for subir. 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 A gente vai cair. A gente vai cair. A gente vai cair se eu for subir. 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 Vou cair se eu for subir. A gente vai cair se eu for subir. A gente vai cair se eu for subir. Então alguém vai cair. Agora o outro pode vir daqui. Eu vou cair se eu for subir. Eu vou cair se eu for subir. Ali, achei um. A gente tem aqui nossa bebidinha. Ah, eu tô achando que eu vou deixar os caras esconderem. Ou não. Ou não. Não, eu vou mirar no peito com a Barret. Eu vou dar um tiro só. Ah, tem um cara que chegou aqui agora. Uh, gostei. Ah, eu sei o que ele tá ali. Vai muito alto, mano. Vai muito alto, mano. Estaria eu me matando? Acho que eu me matei, galera. O que é isso, bananão? Uou, uou. Caraca! O cara roubou... Por que eu tava construindo, mano? Ah, não pegou, mano. Eu queria que eu pegasse. Ah, não pegou, mano. Vou conectar aqui. Ih, banana. Ah, não. Ah, eu queria matar os caras com isso aqui, mano. Tava nem usando a sniper mais. Ah, eu não sei atirar com isso, galera. I'm sorry. Não consigo, mas manda. Caraca, o negócio... Eu não sei. Ele vai reto? Eu tenho que pegar e testar isso, cara. Ele vai reto o tiro. É isso. Eu não entendi. Porque aquele... Eu tive um tiro que eu dei pra tentar pegar o cara atrás da árvore que eu acho que eu ia acabar matando. Não sei se eu ia matar ele. Ele... Eu dei um tiro de barret nele, mas eu acho que ele se curou bem depois. Ele podia estar full shield já e dar 60 de dano. Eu não sei. Eu nem testei essas armas novas, galera. Eu entrei na partida pra jogar com você daqui e acabei adiando isso daqui. Eu não sei. Achamos dois itens em um vídeo só. É isso daí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Thank you very much pelo apoio de vocês de sempre. Insano. Muito obrigado. Apoio durante a viagem. Apoio nos vídeos durante a viagem. Thank you very much. Se você gostou do vídeo, esqueça de deixar aquele like. Deixa seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou desses dois itens aqui. Vocês estão gostando deles? Já aprenderam a usar eles? Eu, claramente, não sei usar. Tá? Ficou claro isso. Ficou claro isso nesse vídeo. Se inscreve no canal se não se inscreve no vídeo. Vê amanhã às 10 horas da manhã e tem live hoje à tarde. Oh yeah! Valeu. Falou.